Quero rap crescendo, mas tudo aqui te incomoda Se um rap fizer sucesso, você joga e chama de moda Porra, porra, e é por isso que eu sigo pouco Se um rap fizer sucesso, você quer me engaixar, toma até sequela De maneira que eu acordar, conversando, semente de seriguela Ainda que a gente não aconçou ninguém Porque o bagulho é sério, eu chego e me mando assim Então, vocês são vagabundo, você é malé Maneira que dizem, eu acho que você passou no pé Então, assim você vai estando na sessão Toma incomodo, meu parceiro, eu faço por improvisação E quando, essa deu só um cuzão Porque o bagulho é sério, eu não sei o que eu faço na missão Aí você tá ligado, deixa eu explicar Vai passar a sua vez, vai voltar, eu mesmo assim eu vou te matar Primeiro round, respondendo em mais direito do outro Posta 45 segundos, MC lá Que dia, aham Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Bata ele, caralho Eu quero me engastar, mas eu tô tranquilão Tu pegou aquele bagulho que abri latinha e fez o cornão Tá ligado, meu mano, eu chego aqui representando Escuto que eu tô te falando, escuto que eu tô te gasgando Tu quer me gastar, mas eu tô tranquilão Olha quem vem batalhar Finalidade da segunda instância, tá ligado, meu mano? Fogo representando, gastando, escuto que eu tô te falando Tá ligado, meu parceiro, chegou aqui evoluindo Do robô, a bermuda, da Nike, do menino Tá ligado, meu amigo? Escuto que eu tô te falando aqui, só pra evoluir no frio Não sei como eu respondendo Volta, manda um procedente, tá ligado, meu parceiro Tá ligado aqui, RAB Tudo uma gol, um ataque bom Pela solta, perdendo aí no Mike Queira? 45 segundo round Yeah Social Tá ligado Tchau É maravilhoso Ó Bata ele, caralho Amarça ele! Amarça ele! Amarça ele! Amarça ele! Amarça ele! Calma aí gente, calma aí. O pessoal não entendeu, acho que o pessoal não entendeu muito bem. Quem vota pra outra, não vota pra outra, tem gente pra caralho, então a parte vai escolher um, é assim que funciona. A parte de vocês gostou mais de um, quem gostou faz barulho, entendeu? E a outra, depois, vamos ver se pegando o conceito. Barulho para quem gostou mais da rima do MC Super Shock? Barulho para quem preferiu a rima do MC War? MC War! MC Super Shock! Classificado para a próxima fase. Tchau, tchau. Tchau, tchau.